Povo querido de Jundiaí, foi aprovado na manhã desta terça-feira a minha moção de apelo ao governo do Estado que tome medidas de proteção e prevenção contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. Infelizmente, na pandemia, cresceu muito o número de abusadores contra as crianças e adolescentes. E o vereador Conde está nessa luta contra a pedofilia. Vereador Conde, trabalhando por Jundiaí.